Quem estou falando, certamente, de Alberto Roberto, não é. Já que eu sou um ator que decora, eu tenho uma memória de parque térmico. Memória de parque térmico? Ele quis dizer parque dérme, parque dérme, é memória de elefante. Sim, claro, como acaba de reconhecer minha doce Marília, que além de ter o nome de uma cidade do interior paulista, tem no sobrenome o nome de uma flor. Não, 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 é de uma fruta. Fruta, sim. Marília, laranja. Marília, pêssego. Não. Tangerina. É absolutamente nada. Marília, carambola. Não, é pera. Pera, fruta fina, não é qualquer um que come. Muito papo, viu, meu dela, muito papo. Vamos à cena? Bom, é um comercial do absorvente íntimo Princesinha. A moça aqui está naqueles dias e precisa se sentir segura. Segura, sim, então, quem é? Segura, eu, Roberto. Tudo bom.